Sejam bem-vindos, vamos lá, o nosso cafezinho, não mais café, não é cafezinho e queria bater um papo com vocês, começar a semana, segunda-feira, segunda tranquila pra mim aqui Cleise, eu vou ser o primeiro da linha, Cleise, Alexandre, seja bem-vindo, é isso aí então, segunda-feira, muito tranquila, né, pra mim vai atender alguns pacientes mas tá bem tranquila, até friazinha, né, segunda até fria, não sei se tá sendo pra vocês aí mas eu queria trazer um assunto hoje aqui, um assunto até interessante porque foi muito curioso pra mim também nesse entendimento, né, mexendo com cães, sempre criei cães na minha vida inteira e um assunto curioso sobre carrapatos durante a faculdade a gente estuda um pouco o carrapato e estuda um pouco não só o parasito em si, né, o ectoparasito em si, a espécie, como produz, como se reproduz, como se alimenta e na minha casa, eu sempre tive cães, vários cães, né, e um dos cães sempre tinha mais carrapato do que o outro aquilo me inculcava, falei, cara, o que que acontece? porque, né, os dois vivem no mesmo ambiente um tinha mais carrapato, outro tinha menos comia a mesma coisa e aquilo ficava como um questionamento, né, ficou pra mim aquilo ali como um questionamento porque uns cães tinham mais carrapato, outros tinham menos durante o trabalho profissional, né, durante esse caminho profissional que eu desenvolvi eu entendi vários pacientes com várias patologias que o carrapato transmite, né que virou uma febre, né, essas doenças do carrapato transmitidas pelo carrapato virou febre, né, na nossa profissão e que seria até um ponto de um até um debate, né, sobre essas até que ponto é a doença do carrapato até que ponto não é a doença do carrapato isso seria como uma discussão futura, tá certo? mas o interessante é que como esse carrapato se alimenta e como porque ele consegue sentir você entendendo o carrapato, a vida dele os sensores dele até que ponto eles tem essa capacidade de saber quem é qual o sangue que ele vai sugar ou qual o sangue que ele não vai sugar, né então muitos desses animais são como eu posso dizer são hemofílicos, né eles são, eles tem uma afinidade pelo sangue, né são hemoparasitos hemoparasitos eles tem uma parasitose pelo sangue eles tem uma afinidade pelo sangue outros não outros, né, que a gente chama de carrapatos machos animais eles tem afinidade por restos de pelo restos de pele, né matéria orgânica que tá ali livre que tá ali livre e eles se alimentam desse tipo de de substrato então normalmente são os machinhos são aqueles animais que parecem aranhas, né os carrapatos fêmeas eles têm mais afinidade por serem hematófagos, né por serem animais que têm uma afinidade pelo sangue as fêmeas precisam do sangue pra alimentar porque o sangue é uma matéria orgânica rica demais matéria orgânica tem muito muita matéria orgânica pra alimentar os filhotinhos que estão ali fazendo a ovo a fêmea faz ovo oposição ovo oposição, né fora do animal então ele vai no animal se alimenta desce e vai fazer a ovo postura que é o desenvolvimento desses ovos né fora do animal então o macho tá ali na fêmea pra fazer a reprodução ao mesmo tempo de se alimentar de restos alimentar de restos e de matéria orgânica que fica ali de pelo e de pele mas Sacísio por que diante desse cenário a fêmea lógico você tá afirmando que ela é hematófaga ela gosta de sangue e não de restos celulares porque uns tem mais fêmeas outros não só fêmeas e machos né e outros tem menos fêmeas e machos aí uma coisa que eu comecei a estudar também como curioso eu fui como falei vocês eu sempre criei animais e como curioso eu tô falando aqui como curioso e depois dessas descobertas eu preciso também passar eu sei que às vezes pode ser banal pra alguns né e falar de carrapato pra outros não pra outros é uma curiosidade a minha foi curiosidade pura né na íntegra foi muito curiosidade pra mim entender porque os animais tem uns animais tem mais carpatos do que outros aí durante esse processo de descobrir várias doenças e por que das coisas por que das patologias por que animais tem mais afinidade gênica pra um tipo de doença outros não outros são mais resistentes outros são mais sensíveis eu comecei a também a descobrir por que e como o carrapato tem essa afinidade estudando o carrapato o o o inseto o carrapato né o ectoparasito você entende que eles tem termossensibilidade e e ao mesmo tempo não só termossensibilidade mas eles tem muitas se você olhar um carrapato na microscópio vocês vão entender o que eu estou falando carrapato e pulga eles tem muito pelo aquilo ali são órgãos sensitivos que estão no eixo esqueleto deles você olhando o carrapato no microscópio você vai exatamente olhar quantos pelos ele tem quantos pilos olhando aquela quantidade de pilos que são órgãos sensitivos sensores são sensores de calor e de e de contato é aí você térmico né térmico físico né térmico físico você vai perceber que o carrapato através daqueles pilos através daqueles sensores eles conseguem entender quem está mais quente e quem está mais frio é olha que interessante e aí tudo que a gente aprende lá na faculdade né de tecnologia entendendo a a vida e reprodução né o ciclo de vida do carrapato e da pulga e de todos os ectos parasitos protozoários bactérias fungos né que são outros parasitos é outros micro-organismos é até de menor tamanho mas que tem a mesma afinidade por ambientes quentes ácidos né então voltando um pouco para até finalizar a história do carrapato antes de finalizar a história do carrapato a gente volta um pouquinho para a história da bactéria bactérias são seres são os menores os vírus teoricamente bactérias são os menores seres que a gente conhece com relação a micro-organismos a gente está falando de átomo átomo é a melhor molécula menor molécula mas estamos falando de seres vivos que convivem no nosso meio que a gente consegue entender como micro-organismos a bactéria e o vírus eles tem uma afinidade por seres por ambientes quentes ambientes mais inflamados a gente chama de ácidos então onde você tem um ambiente ácido você vai ver um crescimento bacteriano um crescimento fúngico um crescimento viral mais fácil do que em ambientes alcalinos ambientes mais frios então esse entendimento do micro-organismo e do ectoparasito e do ectoparasito para ambientes mais quentes começou a fazer sentido para mim e aí vou passar para vocês se fizer sentido para vocês vocês podem até dar um ok se faz sentido ou não animais que tem um ambiente ácido um corpo ácido que come errado come carboidratos excessivos cuscuz milho trigo soja ração arroz batata esses animais tendem a ter um organismo mais ácido certo um metabolismo mais ácido e como eu falei lá atrás a causa das fraturas por como ocorrem as fraturas quando o osso ele fica mais vulnerável né tipo ele tem que ele perde minerais para poder compensar doando minerais para um corpo para compensar ou tamponar uma acidez metabólica o corpo tem que estar básico neutro né e aí a acidez por exemplo de um corpo de um cão é 7.3 é igual ao ser humano 7.3 7.4 só que ele quando ele encontra uma dieta rica em açúcares carboidratos né ração batata milho soja frutas em excesso ele modifica ele entra numa combustão e a combustão aumenta a temperatura que acidifica o meio quando você aumenta a temperatura e acidifica o meio você permeia um organismo favorável ao crescimento de bactérias e ao crescimento de vírus fungos e ao mesmo tempo afinidade por outros organismos que a gente chama de ectoparasitos que estão fora do corpo que tem sensibilidade ou afinidade para os corpos mais quentes entenderam aí você cara faz todo sentido porque os meus cães na época não existia ração a gente não entrava com ração meus pais sempre criaram cães e os cães lá da minha casa há 30 35 anos atrás eles comiam o resto de comida que a gente colocava não tinha esse negócio de ração na época há 35 anos atrás 30 anos 33 anos não tinha isso então era resto de comida mesmo e era muito errado muito errado para carnívoros a gente já sabe disso esse tipo de alimentação permeava um metabolismo mais ácido então permitia uma acidificação comparada com o corpo que estava que era para estar em alcanismo pelo menos básico com o pH pelo menos neutro 7.3 só que o corpo que come esse tipo de alimento resto de cuscuz a gente chama de fubá que na época comia resto de cuscuz de macarrão de batata de feijão esses animais comiam pelanca de animais resto de ossos a gente colocava tudo isso para eles fazia um panelão lá e jogava esses animais tinham uma acidez metabólica hoje a gente entende o que é uma acidez metabólica e favorecia essas acidez favoreciam realmente algumas doenças a grande vantagem do passado que a gente hoje perdeu um pouco porque a gente começou a castrar muitos animais e atrapalhou mais esse processo de anti-inflamação dos animais então animais lá atrás pouco eram castrados comiam errado mas eles não eram castrados e os hormônios esteroidais tinham uma ação muito legal da anti-oxidação e da anti-inflamação além de outros benefícios que os hormônios sexuais provocam favorecem o corpo então esse entendimento começou a fazer sentido quando a gente começou a ver animais hoje cada vez adoecendo mais fácil cada vez obtendo doenças ou tendo câncer muito mais fácil porque eles não têm um hormônio que defenda eles que tem a função analgésica que tem uma ação antioxidante uma ação epitelizante a gente chama de plástica neuroplástica neurogênica então não ativa alguns hormônios ativam genes genes até da regeneração genes da não ativação de células imunes autoimune do próprio câncer em si anti-câncer então hoje nós temos animais que comem ração animais que são castrados e animais que perderam o espaço que antigamente tinha espaço os animais eram criados nos quintais e hoje são criados em apartamentos então a gente começou a perder benefício de saúde e aí cada vez mais um carrapato uma bactéria que o carrapato transmite causa muito mais transtorno do que no passado então a gente fica poxa por que uma doença do passado se transformou numa coisa muito mais exacerbada então são esses entendimentos que a gente começa a ter hoje na medicina veterinária que a gente precisa não só fazer mais pesquisas sobre isso sobre esse novo entendimento médico de que animais estão inflamados e que eles têm diante dessas informações maiores capacidades ou menor capacidade de se defender eles são mais vulneráveis eles ficam mais vulneráveis animais que têm pouco hormônio que comem muito carboidrato vegetal como milho trigo e soja batata frutas e arroz e animais que perderam a capacidade de movimento de sol de salida de movimentar então quando você entende esse processo todo a gente fala cara e aí Tassísio diante desse cenário inflamatório você realmente justifica que os carrapatos ectoparasitas qualquer pulga tem mais afinidade por corpos ácidos por corpos quentes que normalmente um corpo ácido ele está mais quente mas não é aquela temperatura pessoal que você toca no animal e está mais quente tipo você está sentindo é subclínico a gente não tem essa capacidade que o carrapato tem de entender quem é que está mais quente quem é que está menos quente ele tem muito mais habilidade muito mais termossensores naqueles folículos pilosos que ele tem o carrapato tem muito pilo e esses pilos são sensores então ele consegue quando um animal está aqui ele consegue sair de um ambiente para o outro porque ele sente um meio favorável para ele puxar sangue as fêmeas principalmente e os machos vão atrás porque sabendo que onde tem cão tem fêmea e aí o macho que não come sangue que não é hematófago ele come restos de pelos restos de pele ele sabe que ali vai ter reprodução e vai ter alimentação então o macho ele vai meio que meio que na na cega ele vai na temperatura desses animais que estão com acidez animais que estão em inflamação e e se aproveita de uma fêmea que está lá e de alimentos que estão também lá olha que interessante então quer dizer que cães que comem correto cães selvagens que comem caça tem menos carrapato tem menos tem menos atrativo para o carrapato sim pode ter certeza animais que são criados de forma livre ou que comem dietas que menos inflamam que mantém os hormônios em dia tem um corpo mais frio um corpo mais alcalino um corpo mais alcalino significa um corpo desfavorável para o crescimento para a reprodução para para que por exemplo o carrapato ele não tem afinidade por esses corpos a bactéria o vírus não tem afinidade por esses corpos frios ambientes alcalinos por isso que a nossa defesa para que o seu animal coma melhor um alimento que menos inflama a gente defende o jejum como uma maneira de terapia para esse tipo de comportamento para manter uma imunidade mais ativa e menos combustão possível então o cão que está em manutenção é um cão de adulto por exemplo ele está em manutenção ele não tem tanta necessidade de comer todo dia então quando ele mantém um corpo em equilíbrio em alcalose ele mantém um corpo mais frio e com menos probabilidade de desenvolver ou de aparecer ou de favorecer o crescimento bacteriano nesse sangue ou nesse corpo muito menos afinidade viral então o vírus chega com mais dificuldade ou desenvolve com mais dificuldade nesses corpos alcalinos então a nossa defesa é que os cães gatos e seres humanos também tenham sempre corpos alcalinos porque a alcalinidade mantém uma preservação ou dificulta o crescimento desses seres desses micro-organismos ou dessas ou desses ectoparasitos entende então um cenário que foi criado o Marcos está falando você perguntou qual a minha opinião sobre o bravecto a minha observação é que em vez de entender um lado fisiológico a gente quer entender um lado farmacológico quer colocar drogas nos corpos nos corpos de animais mas não quer corrigir o básico corrigir o básico significa diminuir a acidez metabólica certo? então é isso cada droga que é criada antibiótico fenobarbital bravecto seja lá qualquer outra droga tudo são drogas lógico são de alta qualidade são drogas que são que tem uma molécula de alto avanço mas a gente tem que saber usar esse tipo de molécula e não usar como uma vitamina não usar como uma coisa preventiva tipo vou ter que tomar todo dia ou a cada 3 meses ou a cada 30 dias como se fosse assim um combo comprou um animal tem que tomar a cada 30 dias remédio para aquilo tem que tomar a cada 20 dias remédio para aquilo para combater um vírus como se como realmente não quisesse resolver a base o que que está causando a acidez metabólica o que que está causando realmente a quantidade de câncer a quantidade de doença autoimune então é melhor trabalhar a base do que trabalhar a ponta a ponta é a tecnologia a gente tem que saber usar quando precisa se chega como eu falo a vocês se chega um animal na minha sala com um pus descendo pelo braço ou pela orelha a gente tem que fazer o que tratar com antibióticos tem que usar drogas alopáticas que tem uma ação muito mais rápida do que tratar de forma preventiva uma vitamina não não tem como usar vitamina no animal que está com um pus descendo pelo rosto pelo olho não tem como então a tecnologia ela foi muito a biotecnologia ela foi desenvolvida pra no momento certo e não pra usar como uma coisa assim tipo ah eu vou usar antibiótico a cada 30 dias porque previne qualquer doença qualquer infecção qualquer bactéria não é por aí entendeu senão a gente vai ficar a mercer de drogas em vez de estar toda hora trabalhando uma um corpo que ele responda pra esse tipo de comportamento né esse tipo de bactérias ou de fragilidade corpórea então a gente tem que fazer com que o corpo da gente ou dos nossos animais trabalhe pra nos defender agora se você quiser toda hora usar antibiótico pra defender ele contra tudo e não deixar o corpo dele reagir é outro problema entende aí é uma questão de opção e eu prefiro eu prefiro defender uma linha que trabalhe o metabolismo do animal do que trabalhar uma linha apenas né como única fonte de medicina terapêutica drogas não eu condeno drogas drogas tem que ser usada e muito bem usada entendeu então é esse tipo de medicina que a gente tem que estar colocando aqui toda hora na mesa porque é assim que faz é assim que a gente deve trabalhar para o nosso paciente porque senão a gente vai ficar a mercer de medicamentos para ter uma vida boa tem que ter medicamento não é o contrário para ter vida boa é bom você não usar medicamentos porque mostra que você está produzindo medicamentos o seu corpo produz medicamentos entendeu então é isso você acha que a peritonite infecciosa felina pode ter alguma ligação com a dieta sim completamente a peritonite é um coronavírus né então o coronavírus felino ele é um vírus e tem uma ligação direta com a alimentação se você come Wallace se o seu animal come dietas ricas em açúcares você vai ter uma imunidade muito baixa você vai ter uma acidez metabólica e a acidez metabólica gera esse tipo de fragilidade imunológica então imunologia tem que estar em alta se não o vírus qualquer vírus corona parvovírus esqueci agora vários vírus selino vírus rinotraqueite calice vírus esses vírus eles tem afinidade por corpos frágeis corpos ácidos em acidez metabólica então essa é a grande defesa para todo tipo de micro-organismo inclusive para o carrapato e o carrapato tem afinidade por corpos mais quentes mais ácidos entendeu então essa live de hoje esse encontro nosso aqui de hoje tem essa tem essa sacada que infelizmente os médicos talvez a medicina como um todo medicina veterinária medicina humana ela não conseguiu ainda espalhar pulverizar como uma coisa básica ou talvez uma coisa prioritária para a saúde então se eu sou médico e sou um profissional da saúde e não da doença porque tem que mudar a medicina então tem que mudar o nome tem que mudar o plano de saúde plano não é de saúde é de doenças plano de doenças eu só uso quando estou doente então é plano de doenças não é plano de saúde saúde é quando você está focado em uma gestação eu quero otimizar minha saúde mais do que eu tenho eu quero controlar meus hormônios isso aí é uma medicina de saúde medicina de doenças é aquela que você adoece está lá gripado está lá com febre está lá com pressão alta essa é a medicina diferente da outra entendeu e é isso aí é uma coisa que me deixa encabulado sempre que pesquiso sobre peritonite se cita diversos pontos mas nada nutricional tudo nutricional e castração castração atrapalha também a castração cai a sua defesa imunológica então você fica vulnerável são duas coisas somadas tá Wallace duas coisas somadas primeiro o estresse atrapalha gatos criados em apartamento 30 40 gatos castrando eles e dando alimentações que não batem com a fisiologia deles tá aberto? tá certo? então é isso live rápida gostaram da live de hoje? um cafezinho rápido tranquilo e amanhã a gente se encontra aqui às seis e meia de novo batendo um papo sobre medicina veterinária no geral beleza? um abraço pra todos até amanhã a gente se encontra aqui um abraço pra todos